Oi, gente, tudo bem? Bom, nesse vídeo eu vim falar pra vocês sobre Juno. Juno é o asteroide do casamento. Eu já fiz um vídeo aqui pra você identificar onde você tem Juno no seu mapa, em qual signo, em qual casa que cai esse asteroide. Eu já vou explicar o que significa Juno. Bom, nem todo astrólogo trabalha com Juno, principalmente se for astrólogo tradicional, que eles não consideram os asteroides, né? A maioria. E Juno não é um asteroide pop, digamos assim, né? Mas através do posicionamento de Juno no nosso mapa, a gente consegue identificar quais são as qualidades daquela pessoa que a gente vai casar, né? Matrimônio. E também como, onde a gente pode conhecer essa pessoa, né? Então, alguns posicionamentos dão essa leitura, isso tá bem claro. Em outros mapas não tá tão claro assim, dependendo de qual casa que tá. Eu vou começar falando sobre o Juno em cada casa, então, né? Em cada casa e em cada signo. A Juno na casa 11, na 11ª casa, ou a Juno em aquário? Pode ser que você encontre a pessoa no Tinder, pode ser que você encontre a pessoa através das redes sociais, porque a casa 11, aquário, tá muito ligado, conectado aí na internet, aplicativo de relacionamento, conheceu a pessoa no Instagram, começou a curtir suas fotos lá, você também curtiu as dele, as dela, e aí, né? Foram se encontrar, se conheceram no Facebook. Tem muita gente, às vezes, que tem Juno na casa 11 e já tá casado, casada, e conheceu a pessoa no Orkut. Entende? Então, tem esse significado. E, claro, a Juno na casa 11 e a Juno em aquário também tem muita liberdade nos relacionamentos, precisa se sentir livre e, às vezes, você pode se sentir atraído por pessoas exóticas, por pessoas excêntricas, por pessoas muito diferentes, que tenham um trabalho diferente, um trabalho em comum. Por exemplo, a Astrologia, que é o que eu faço, é um trabalho diferente, é um trabalho muito ligado à aquário, né? Uma pessoa que trabalhe com internet, web design, pessoa que tem um trabalho, assim, diferenciado, ligado à tecnologia, astrologia, espiritualidade, e também uma pessoa que esteja envolvida em algum, em alguma ONG, em algum projeto social, alguma organização social. Porque, assim, ou você vai se casar com uma pessoa que tá muito envolvida ali em ajudar os outros, ou você vai se casar com os seus projetos sociais, você vai se casar ali com uma ONG, você vai se casar ali com o trabalho voluntário, ou pode ser que depois do casamento você comece a se interessar mais em ajudar as outras pessoas, que depois do casamento, às vezes, você se envolva ali num projeto social, né? Ajudar ali, às vezes, crianças que estão à margem da sociedade, crianças menos favorecidas, né? Idosos, enfim, ajudar algum grupo ali da sociedade, porque a Casa 11 é uma casa de ajuda humanitária. Aquário vai falar muito sobre ajuda humanitária, então é importante você, às vezes, chamar o seu parceiro ou sua parceira, se você já tá com alguém, ah, vamos ajudar esse projeto aqui, eu vi uma pessoa que tá precisando de ajuda na internet, vamos fazer um pix pra ela, vamos dar uma cesta básica, vamos ali, nesse lugar que tem gente precisando da nossa ajuda, gente precisando de comida, ainda mais na pandemia, tem muita gente precisando de... de alimentação, de recursos, enfim, então é importante vocês se envolverem com isso, os dois juntos, né? Isso é ainda mais... isso é ainda mais legal. E agora, por último, mas não menos importante, a Ju... que a Ju...